Gente, pra essa receita aqui ó, que também é bem facinho, nós vamos precisar de meio queijo ralado, tempero de alho e sal a gosto, duas colheres de sopa de manteiga, o leite, o creme de leite, dois quilos de mandioca e o sal. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição aí do vídeo, tá? E aí você vai colocar a sua mandioca na panela de pressão, né mãe? Com dois litros de água e o sal. E levar pra cozinhar. Aproximadamente quanto tempo, mãe? Acho que aqui vai ficar mais ou menos, depois que ferver, 10 minutos. Depois que ferver, uns 10 minutinhos, né? Isso. Aí depois que ela estiver cozidinha, nós vamos mostrar o outro processo, que é bem fácil também. É. Gente, olha a nossa mandioca que tá cozidinha, ó. Tá derretendo, tá vendo? Tá. Então, aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou enfiar aqui pra você ver, ó. Viu? Aí, o que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos escorrer ela no escorredor e vamos tirar todos esses fiapinhos assim que fica, ó, no meio da mandioca. Vamos tirar tudo. E a gente pode bater ela no liquidificador ou então a gente pode, tipo, amassar ela com alguma coisa, socar ela e processar ela também. Aí a gente vai socar. Nossa, que tá muito cozida. Vamos socar ela bem e voltamos pra mostrar pra vocês e preparar o nosso purê. A nossa mandioca já tá aqui, processada, ó. Eu soquei ela com esse calzinho e ela já está no ponto de ir pra panela pra fazer o nosso purê. Então, aqui agora, vamos colocar aqui primeiro a manteiga, né? Pra fazer o purê e a panela é o fogo mais baixo, né, irmão? É, depois aqui a gente vai abaixar ainda mais o fogo. Porque o nosso purê de mandioca, ele tem que ficar bem branquinho, né? Então, não pode ser com fogo alto não. Derretendo aqui, ó, vamos colocar um pouquinho de nosso tempero. Senão vai ficar sem gosto. Tempero. Mais um pouquinho de sal. Gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Então, vamos aos primeiros 5 mil inscritos. Deixa aí o seu like e comenta aqui embaixo qual receita você quer ver no canal. Não esquece. Creme de leite. Eu tô adorando que o pessoal tá comentando, tá mandando beijo, falando da onde que é. Eu fico muito feliz na hora que eu leio lá e vejo pessoas de cada câmera um monte diferente. Gente, só o YouTube mesmo pra conseguir que a gente conheça as pessoas, né? Legal. Agora vamos pôr a mandioca. É muito importante, gente, deixar a mandioca ficar bem cozidinha, tá? Porque aí você pode amassar igual a gente fez aqui e vai dar certinho. Mas se a sua mandioca aí não cozinhar tão bem que nem a nossa aqui, é só você bater com o litificador com o leite que vai dar certinho também. É, fica perfeito também o seu purê. Tomar muito cuidado, ó, só pra não grudar no fundo da panela. Agora é só a gente misturando aqui, misturando. Ter paciência, né? Olha, gente, tá misturadinho aqui, ó, nosso creme também. Então agora vamos colocar o queijo. Ficou lindo, hein? Ficar gostoso, hein? Esperar esse queijo aqui derreter também. E aí, o leite, você não coloca tudo não, você vai colocando, né? Um pouquinho, vão mexendo. Legal, ponto, né? É, vamos deixar esse queijo aqui derreter, porque a gente já colocou ele ralado, viu, gente? Tem gente que põe inteiro. Nós colocamos ralado, porque aí já derrete rapidinho, ó. E eu falei dois quilos de mandioca, gente, mas a gente usou só um, tá? Ah, é, um quilo de mandioca. Um quilo de mandioca. Na descrição aí vai estar a quantidade certinha dos ingredientes. Gente, olha, nosso purê já tá prontinho aqui. Olha que delícia que ficou cremoso. Olha, gente, ficou perfeito. Clarinho, não ficou aquele negócio liguento. Olha que delícia. Ó, parecendo purê de batata, que está perfeito. Então, agora, a gente vai montar ele ali na travessa. E vamos mostrar pra vocês como que ficou o nosso purê. Ó. Top demais essa receita, ó. Nossa, top. Maravilhosa. Faz aí na sua casa, no domingo, ou qualquer dia, na janta, né? No final de semana. No seu churrasco, ó. O purêzinho desse com churrasco, hein? Vai bem com peixe também. Com peixe, com arrozinho branco. Maravilha. Top demais essa receita, gente. Muito bacana. Nesse fiozinho também é bom. É, ó. Pureza quente. Muito bom. Gente, vou colocar um pouquinho aqui de queijo por cima, ó. E vou derreter com o maçarico. Que vai ficar uma delícia. Aí você pode levar no forno também, só pra dar uma derretida. Mas o purê de mandioca, geralmente, é assim mesmo, né? Só assim, branquinho. O olhinho dói. Ó. Top demais essa receita, gente. Facinho. Gente, aqui eu tô utilizando o frango a passarinho. Que ele é sempre mais em conta, né? Do supermercado. Mas você pode utilizar a coxinha de frango. Pode utilizar o peito de frango picado em cubos. Pode fazer aí com a parte que você achar melhor do frango. Tá bom? O frango a passarinho. Ele é muito bom fazer essa receitinha. Então, primeiro a gente vai começar aqui. Obviamente, o frango tem que estar descongelado, né? E ele tá sem tempero. Eu vou temperar só com uma colher de sopa, ó. De tempero caseiro do canal. Que é alho, sal e óleo misturado. Já ensinei vocês a fazerem. Com uma colherinha de café também de pimenta do rei. Tá bom? Vou colocar ali no meu frango. E vou misturar bem. Aí a gente vai colocar o frango pra fritar. Tá? Separado da canjiquinha. Enquanto o frango vai fritar numa panela, a canjiquinha vai cozinhar na outra. Então, eu já tenho ali uma panela aquecendo com meio litro de óleo. Tá? Bruna, eu quero fazer na airfryer. Não tô usando muito fritura não, sabe? Pode. Fica ótimo. Tá? Tá? Gente, agora nós vamos colocar a canjiquinha pra poder cozinhar, né? Então, aqui eu tô colocando, ó, metade do pacote. 250 gramas, tá? Teve uma vez que a gente gravou aqui canjiquinha com costelinha. Aí eu leio nos comentários, né? Às vezes eu não respondo, gente, mas eu sempre leio. Leio todos. Tá bom? Responder dá um pouquinho mais de trabalho. Demora mais, né? Então, às vezes eu não consigo responder todos. Mas leio, eu sempre leio. E aí tinha um pessoal comentando que nunca tinha comido canjiquinha, que não sabia nem o que era. Falei, mas gente, como assim aqui em Minas a gente come bastante? Eu não sei nas outras regiões aí do Brasil como é que é, né? Comenta aí se é onde você mora na sua cidade, se é comum comer canjiquinha e se você costuma fazer e gosta. Comenta aqui pra gente poder descobrir, tá bom? Enfim, você acha ali perto da farinha, de trigo, de mandioca e é baratinho demais. Isso aqui rende muito. A gente vai colocar então a canjiquinha pra poder cozinhar. Meio pacote, 250 gramas em 2 litros de água, sem tempero nenhum, tá bom? Vira a canjiquinha lá na água já fervendo, mistura, tampa. Deixa 10 minutos até pegar pressão. Pegou pressão, não precisa deixar o fogo alto mais. Pode abaixar o fogo, tá? Porque não vai cozinhar mais rápido se o fogo estiver alto. Dentro da panela já tá com pressão. Pode abaixar pra economizar o gás. Aí você vai abaixar o fogo e aí você vai pegar o relógio e vai contar 20 minutos. É o que geralmente gasta pra poder cozinhar, tá bom? Deu 20 minutos, pode desligar e aí espera a pressão sair naturalmente pra gente poder refogar. Colocou pronto, tá gente? Ó, minha mãe falou aqui, Bruna, pergunta aí se o pessoal costuma lavar a canjiquinha. Tem gente que lava, né? Você lava? Como é que funciona? Aqui a gente tem esse costume não. Eu acho que não tem necessidade. Se você acha, comenta aqui por quê, tá bom? Que a gente pode estar sempre aprendendo, né? Então agora a gente vai esperar a canjiquinha ali cozinhar, o frango fritar, tudo ao mesmo tempo e eu já volto pra gente finalizar o vídeo. Gente, prontinho. Olha o frango aqui como é que ficou fritinho. E olha a canjiquinha também aqui cozidinha e olha como rende, gente. Agora é hora da gente refogar, né? Porque a canjiquinha tá totalmente sem tempero. Aqui na minha panela, ó, é a panela que eu fritei o frango. Eu deixei um fundinho aqui do frango e um pouquinho só do óleo. Agora, se acontecer de queimar, gente, você lava, né? Troca, não coloca queimado, senão a canjiquinha fica com gosto de queimado, tá bom? Mas se não queimar, fica só essa crostinha do frango, pode refogar essa panela. Fica super gostoso. Então a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de tempero caseiro de alho e sal. Vou colocar também uma colher de sobremesa de colorau pra dar uma corzinha bonita, né? Mais vermelha na nossa canjiquinha. Vou colocar também, ali tem um terço de pimentão vermelho, um terço de pimentão amarelo. Depois eu vou virar a canjiquinha, tá bom? Virei, mexi, aí eu vou colocar o frango, que já tá aqui fritinho, temperado, uma delícia. Inclusive eu comi já um pedacinho. E depois a gente vai chegar ao sal, né? Como já tá acostumado a fazer essa receita, eu acho que vai precisar de um pouquinho de sal, uma colher de café mais ou menos. Mas aí você experimenta primeiro, porque depende do tempero que você tá utilizando, tá bom? Finaliza com cheiro verde. É só isso, então, aí vocês acompanham aí. Gente, então pronto. Olha só, eu coloquei numa outra panela pra ficar mais bonita a apresentação aqui pra vocês. Eu sempre falo, né? Coloca numa vasilha que vai valorizar a sua comida. Sempre a vasilha cheia, ó, até em cima, tá bom? Pra servir no restaurante desse jeitinho aqui também. Ah, Bruna, pode fazer canjiquinha no restaurante? Pode, menina. Deu época de frio? Faz lá. Não é uma comida que todo mundo come, principalmente se for um restaurante com balança, né? Por ser baratinho. Às vezes a pessoa não gosta muito de servir, não. Restaurante sem balança vem de tudo. Se tiver frio, pode fazer por minha conta, tá bom? E se sobrar também não tem muito problema, porque é muito baratinho, né? Um pouquinho que você já vende, você já tem lucro. Agora, se você colocar bastante carne, aí é complicado. Então, talvez compense você fazer a canjiquinha sem a carne. Só com bacon, só com a calabresa, tá bom? Só um pouquinho. Eu tenho esses vídeos aqui no canal também que eu já fiz mostrando pra vocês a canjiquinha só com bacon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faz em casa que é muito bom, tá? Pra família, à noite, no jantar. Gostoso demais da conta. Meus amores, aqui eu tô utilizando o macarrão parafuso colorido. Gente, esse macarrão, ele é lindo, tá? Você tem que comprar ele pra poder fazer aí no seu restaurante. Fica muito bonita a salada, vende tudo, ó. Pra fazer essa salada aqui, eu vou gastar menos de 20 reais, tá bom? Porque eu tô utilizando ingredientes de boa qualidade. Um milho bom, uma maionese boa. No restaurante, como a gente compra a embalagem que é maior, por exemplo, você não vai ficar comprando um potinho de maionese de 500 gramas. Geralmente, você compra aquele de 2 quilos, tá? Realmente mesmo, porém maior. Então, sai mais barato ainda esse prato aqui pra você. Então, tem que fazer, tá bom? Restaurante com balança e restaurante sem balança. Tem que fazer macarrão nessa, porque os clientes gostam muito. Aqui tem 250 gramas, gente, de macarrão, então, parafuso, tá? Da marca e da sua preferência. Vamos colocar pra cozinhar. Com um litro, mais ou menos, de água fervendo já. E uma colher de sopa que tá ali, ó. Uma colher de sobremesa, quer dizer, de sal, tá bom? Pro macarrão já sair com gostinho. Não precisa de colocar mais que isso de sal, porque a gente tá utilizando a mortadela, que já é bem temperada, e a maionese reumas, que é temperadinha também, e o milho também. Então, só aquilo ali já vai temperar a nossa salada, tá bom? Então, vou colocar pra cozinhar. Enquanto isso, a gente vai picar a mortadela. Água já fervendo, tá? Vou virar lá. Abaixei o fogo pra falar com vocês, mas aí depois você vai colocar e vai aumentar o fogo. Gente, pode virar, mãe. Ó, o que que acontece? Quanto tempo, Bruna, tem que ficar cozinhando? Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito, né? Não tem como eu falar o tempo com precisão pra vocês, mas eu falo aproximado. Fica aí mais ou menos de 7 a 9 minutinhos. Depende do quê? Depende da espessura da sua panela. Depende da quantidade de água que você colocou. Depende da marca do seu macarrão. Depende se você tá cozinhando o mesmo tanto que eu aqui ou está cozinhando mais. Depende se fogão de restaurante, porque aí o fogo é bem mais potente, então cozinha mais rápido. Se você estiver cozinhando tampado ou destampado, o tempo também muda. Ou seja, cada detalhe interfere no tempo do preparo da sua receita. Mas é em média aí 7 minutinhos, você já pode olhar se tá bom. Tá? Aumenta o fogo aí. Quando deu 7 minutinhos no relógio, você vai lá e olha se tá bom. Como que eu olho, Bruna? Pega um e experimenta. Tá bom? Experimentou. Viu que tá cozido? Os outros também estão. Já pode desligar e deixar escorrer bastante lá no escorredor. Tá bom? Se você viu que não tá cozido ainda, você vai deixar mais uns 2 minutinhos. Tá? Vou aumentar o fogo então e a gente vai picar a mortadela. Ó, vamos picar a mortadela aqui, gente. Aqui tem meia bisnaguinha de mortadela. Essas que a gente compra no mercado mesmo, que criança adora colocar no pãozinho. Eu era fã quando eu era criança, colocar esse aqui no pãozinho, aquele pãozinho pequenininho. Levar pra escola. Ô, maravilha! Bom demais! Gente, ó, todo mundo sabe que a mortadela não é o melhor alimento pra saúde, né? Mas aqui a gente tá fazendo uma macarronese econômica. Então, assim, é uma boa opção pra colocar, porque é mais barato, né? Mas você pode colocar o bacon, pode colocar o frango cozido picado em cubinhos também. Pode colocar até a salsicha aqui, que também dá certo. Mas aí, entre a salsicha e a mortadela, a mortadela fica mais apresentável, sabe? Fica mais legal. Então, dá essa opção aí, porque o preço é o mesmo. Aí chama mais atenção dos clientes. Essa mortadela minha aqui, inclusive, ela é de frango. Tem a mortadela de frango, né? E a mortadela suína. Essa aqui é de frango. Então, o gosto dela é bem suave. Não tem gordura. O cheiro também, a cor. É tudo muito agradável. Então, eu acho uma boa opção. Minha mãe tá picando de cubinhos pra ficar parecido com o milho, que é pequenininho. E a cebola também a gente picou, trituradinha, bem pequenininha. Uma cebola pequena branca, tá bom? E uma xícara ali de cebolinha, bem verdinha, picada, bem pequenininha também. É só isso, gente. Econômico, fácil, barato, rápido, gostoso, tá bom? Pode fazer na sua casa também, pra sua família, no final de semana, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Quem não tem muita prática na cozinha, pode fazer também, tá bom? Uma dica é você picar a cebola também na hora, pra não ficar amargando, tá? Se soltar aquele caldinho da cebola, você escorre, não mistura. Não tem mais muito segredo, não. Macarronese é sempre bom fazer. Na balança, gente, isso aqui é um prato excelente, porque é barato, fácil de fazer e pesa bastante. E sem balança também, porque os restaurantes sem balança, eles costumam fazer só o básico, né? Cenoura ralada, beterraba cozida, e a macarronese, às vezes, é mais barata do que você fazer uma travessa de uma outra salada comum. Então, a macarronese é muito barata, pode fazer, tá bom? Desse jeitinho aqui. Se você incrementar com mais coisas, aí você tá encarecendo o seu prato, né? Aí eu não sei como é que você vai fazer aí, não. Então, você pode, um dia você faz macarronese, no outro dia você faz salpicão, no outro dia você faz maionese. Vai variando assim. Aí depois volta de novo na macarronese, aí você faz ela de uma outra forma. Em vez de utilizar o macarrão colorido, utiliza o macarrão branco normal. Então, é muito importante fazer. Você que é saladeira, já chega amanhã lá, no seu trabalho. Eu sei que tem muita saladeira que assiste a gente aqui. E pede pra comprar o macarrão parafuso pra você colorido e faz uma travessa bem bonita. Tá bom? Tira foto e manda pra mim lá no Instagram que eu tô esperando. Gente, então tá. Picou de cubinhos, ó. Vamos colocar, então, uma latinha de milho, uma cebola pequena triturada, a xícara de cebolinha. Vamos misturar bem. Depois nós vamos colocar o vidrinho de maionese e vamos misturar bem também e aguardar o macarrão. Gente, então prontinho. Deixou escorrer bem, esfriar um pouquinho, tá? Tiver um pouquinho quente ainda não tem problema, tá bom? Mas se quiser deixar esfriar mais também pode. Vamos agora misturar, então, no recheio que a gente já fez e pronto. Aí você pode levar pra geladeira pra servir bem geladinho. Quando você for servir, você pode colocar um pouquinho de cebolinha por cima ou alguns ovinhos também, fica lindo, tá bom? E tá prontinha a nossa receita aqui de maionese. Fácil, rápido, gostoso, barato, econômico. Todo mundo gosta, gente. Não tem quem não gosta de maionese. Ah, Bruna, eu faço no dia que eu fizer o quê? Tutu, tropeiro? Tropeiro não. Combina tropeiro com macarronese não, tá bom? Faz no dia que você fizer um tutu, no dia que você fizer um feijão vermelho, tá bom? Aí combina. Aí você pode fazer. Uma farofinha, um franguinho assado, um bife de lombo. Vai ser um sucesso aí na sua marmitaria. Gente, existem outras formas de fazer macarronese, viu? Vou deixar algumas aqui no final pra vocês, que a gente já gravou aqui no canal. Inclusive, teve curso de saladas que eu ensinei outras formas. Vou deixar aqui no final também. Você pode fazer o macarrão também e colocar só o brócolis nele. Fica muito bonito, sem misturar maionese. Você poderia colocar aqui também ervilha, azeitona picadinha sem caroço. Só que aí isso vai... Aumenta a quantidade do seu prato? Aumenta, mas também aumenta muito o valor, né? Porque a azeitona, por exemplo, é mais caro, ervilha também. Então, se você vende na balança, você pode fazer. Fica muito gostoso, você não tem prejuízo. Se você vende sem balança ou marmitex, faz a maionese assim, a macarronese assim mais econômica. Que é melhor pra você, tá bom? Gente, olha que lindo que ficou nossa macarronese. Perfeita, né? Comprei esses ovinhos aqui de codorna, gente, que estavam na promoção, tá bom? Aproveitem as promoções do mercado pra vocês comprarem e poder fazer o prato mais bonito pro seu cliente, tá bom? Olha só, se eu tivesse num restaurante, isso aqui ia dar pra me usar a semana toda. Porque só um pouquinho que a gente coloca, só por cima pra poder enfeitar, então vale a pena. Mas você pode comprar o ovinho de codorna também no sacolão, é claro, né? Aí você deixa cozinhar bastante pra ele ficar bem durinho. E quando você descascar ele não quebrar, porque se quebrar fica feio, não fica legal. E aí você coloca por cima, tá bom? Mas se não tiver também, não faz diferença. Eu só comprei porque tava na promoção, porque o ovo de codorna tá caro, gente. Meu Deus do céu, se tivesse o preço comum, acho que eu paguei 22 nesse vidrinho aqui, tava de 44, 45, metade do preço. Achei um absurdo, sabe? Tá tudo muito caro. Se não tiver na promoção, não tiver aí no sacolão, você não põe, tá bom? Ó, uma observação. Minha mãe não utilizou a maionese toda, tá? Sobrou um pouquinho ali no fundo, ela não colocou tudo não, porque achou que ia ficar demais. Ia ficar muito emprestado. Só sobrou um pouquinho, tá vendo? Mas aí você vê, se você achar que tá pouco, você coloca o restante. Meus amores, gente, sobremesa tá tudo tão caro, né? Você vai fazer uma torta de leite condensado, bombom, chocolate, tem que reservar uns 100 reais, porque senão não dá não. Aqui ó, sobremesa de hoje a gente vai gastar só 10 reais, tá bom? Você vai precisar de 3 caixinhas de gelatina do sabor da sua preferência, eu tô utilizando de morango, e 2 caixinhas de creme de leite e água. Combinado? Gente, olha só, além de ser barata, é uma gelatina que é super fácil de fazer e também não engorda tanto, né? Então, é legal, eu gostei. Ó, aqui eu já fiz uma gelatina ontem, que é pra ela ficar durinha, pra eu conseguir fazer a receita pra vocês. Então, aqui tem um sachezinho de gelatina, dissolvido em apenas 300 ml de água. O, a caixinha, pede pra gente dissolver em 500 ml. 250 fria, 250 quente. Eu dissolvi em 300 apenas, 150 quente e 150 fria. Que é pra ficar mais durinha, pra gente conseguir partir os pedaços, tá bom? No meu liquidificador, eu vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite e vou acrescentar a gelatina também. Só que antes eu vou dissolver ela na água. Aqui tem 2 sachezinhos de gelatina em pó, sabor morango. Eu vou dissolver em 200 ml de água. Água já fervendo, viu? E aí eu vou mexer, vira lá no meu creme de leite e vou colocar pra bater em velocidade baixa aí, por um minutinho mais ou menos. Aqui eu tenho uma forminha de pudim bem pequenininha, tá bom? Eu untei ela com óleo de coco, você pode juntar com manteiga também ou azeite, se você preferir. Enquanto bate lá, gente, a nossa gelatina, nós vamos picar essa daqui em cubinhos, tá bom? Com a faca mesmo. Só fazer os cubinhos e tentar tirar eles. Meus amores, cortou os pedacinhos então, colocou aí na sua forma. Gente, se não quiser fazer aqui na forma de pudim, pode fazer em qualquer travessa, viu? Aqui é só porque eu vou tentar tirar uma foto bem bonita pra vocês. E aí, agora você vira o seu líquido, que fica lindo. Olha só, gente, esse contraste de cor, vermelho com rosa. Pode colocar, mãe. Se você estiver fazendo na forma de pudim, assim, faz essa quantidade pra uma forma pequenininha, que é pra ficar bem cheia, tá bom? Gente, ó, se você quiser dar uma misturadinha, tá? Pra gelatina entrar, pra ficar tudo bem distribuído. Agora nós vamos levar pra geladeira, tá? De preferência de um dia pro outro, que é pra ficar bem firme. Ou aí, quando você ver que tá bem durinho por cima, você já pode desenformar, tá bom? Daqui a pouco eu volto, aguenta aí. Meus amores, prontinho, gente. Isso é um medo da minha mãe, gente, pra tirar, vocês viram? Como ela tirou devagarzinho. Olha que lindo, gente, que fica. Gente, agora eu achei uma sobremesa que cabe no meu orçamento. Gastei 10 reais só. Esse dia eu fui comprar um biscoito de champanhe pra fazer uma torta, E aí tava 15 reais a caixinha de biscoito de champanhe. Eu falei, não tem jeito, é. Vai ter que deixar pra depois. Agora eu achei. Vou fazer cada semana de um sabor, vocês vão ver. Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Faz a sobremesa aqui, porque essa aqui cabe no seu orçamento. Cabe no meu, cabe no seu também, tá bom? Um super beijo no seu coração. E até a nossa receitinha de amanhã. E até a nossa receitinha de amanhã.